A Mercedes-Benz está comemorando os 50 anos da patente do airbag, um equipamento que veio para salvar vidas no trânsito. O airbag é uma das mais importantes inovações da Mercedes-Benz no campo da segurança passiva. A história começa exatamente no dia 23 de outubro de 1971, quando a Daimler-Benz AG solicitou o registro de uma patente intitulada Dispositivo de Proteção para os Ocupantes de um Veículo Motorizado. Mas os engenheiros da marca já vinham trabalhando na bolsa de ar inflável desde 1966. No final de 1980, os primeiros sedãs classe S, série e modelo 126, foram entregues com a combinação do airbag para motorista e o tensionador dos cintos de segurança. O sistema de retenção teve sua primeira apresentação pública mundial no Salão Internacional do Automóvel de Amsterdã, entre 5 e 15 de fevereiro de 1981. Em 1992, os airbags para motorista e passageiro na parte da frente do veículo foram introduzidos como equipamentos de série, inicialmente na classe S, SL e os modelos 400E e 500E, série e modelo 124. O sistema de segurança foi disponibilizado para todos os outros modelos como opcional. Ao longo das últimas quatro décadas, esse dispositivo de proteção contra impactos foi adotado em quase todos os veículos. No quesito segurança, a Mercedes-Benz tem continuado a desenvolver os airbags com importantes inovações adicionais como o airbag lateral, 1995, o airbag de janela, 1998, o airbag lateral para cabeça e tórax, 2001, o airbag de joelhos, 2009, e em 2013, o airbag lateral para tórax, pelvis, o airbag lateral dos bancos e o airbag de cinto, um tirante de cinto de segurança inflável. A Mercedes-Benz assumiu a ideia do airbag em 1966. Após cerca de 250 testes de impacto, mais de 2.500 testes com trenós e milhares de experiências com componentes individuais, os engenheiros de segurança da Mercedes-Benz conseguiram levar a tecnologia à maturidade da produção em série. Em caso de acidente, um gerador de gás pirotécnico inflama o propelente e o airbag é inflado em cerca de 10 milésimos de segundo. Ele esvazia novamente praticamente a mesma velocidade. No final de agosto deste ano, a Mercedes-Benz apresentou uma coleção que amplia as fronteiras da inovação e sustentabilidade no design da moda. Para homenagear a patente do airbag, que celebra seu 50º aniversário e os 40 anos do uso do dispositivo de segurança nos automóveis da Mercedes-Benz, os produtos conceituais foram feitos de materiais reciclados de airbags.